A Guarda Municipal apresentou no 3º DP 122 tijolos de maconha, uma pequena quantidade de crack, além de outras apreensões como artigos e substâncias usados no tráfico de drogas. Tudo isso estava armazenado em dois imóveis localizados no Jardim Tarumã. Em uma das casas foi preso Paulo Henrique Pereira, vulgo terrorista de 18 anos.